A febre nesses quadros, ela acompanha cerca de metade dos casos, mesmo nos resfriados comuns. Quando é que a gente se preocupa mais com essa febre? Quando a criança, mesmo nos períodos afebris, ou seja, aqueles períodos entre um episódio de febre e outra, ela continua prostrada, continua quietinha, continua cansadinha. Então, isso é um ponto a se preocupar. Durante a febre, a criança tende mesmo a ficar prostradinha, a ficar mais quieta, às vezes até sonolentazinha. Porque é do próprio quadro, a febre é uma coisa que ela demanda muita energia. O coraçãozinho da criança vai parecer que está mais acelerado, tudo. Então, é aquelas coisas que a gente falou no quadro sobre o tratamento da febre, né? É dar os antitérmicos para a criança, como a de pirono, paracetamol, ibuprofeno, os banhos para aliviar o mal-estar e diminuir a temperatura. Evitar de agasalhar a criança, manter ela, né? Respeitar, a gente fala, a criança não tem que ficar em repouso, a gente tem que respeitar o ânimo da criança. Se ela quer ficar quietinha, deixa ela quietinha. Se ela quiser brincar, fazer as coisas, não tem problema. A maioria desses quadros, como eu falei no começo, eles são autolimitados. Eles duram em média de 5 a 7 dias. Com exceção da coris e da tosse, que podem persistir e permanecer por mais algumas semanas. Mais uma, até duas semanas. A gente só desconfia que essa tosse está com alguma evolução bacteriana secundária, quando ela persiste por mais tempo, quando a criança tem antecedentes de atopia, né? Que são as rinites, rinocinusites, que aí a gente tem que entrar com outro tipo de tratamento. Mas eu costumo brincar com as mãezinhas que a tosse é igual a prima chata no casamento da gente. É a primeira a chegar e a última a ir embora. Então ela vai persistir por um tempo maior mesmo. E o uso de xaropes, sem prescrição, o uso de xaropes assim, eles não interferem na evolução. A maioria dos quadros gripais, como eu falei, eles duram 7 dias. Com tratamento ou sem tratamento. A gente tem que aliviar os sintomas. Mas não tem nenhum remédio que vá diminuir a intensidade da gripe ou a duração dela. A gente melhora o bem-estar da criança por causa de tratando a febre, usando soro nasal para descongestionar o nariz. Uma queixa muito grande das mães que veem é que a criança não consegue dormir à noite. Está parecendo estar cansada. Às vezes a criança está com o nariz tão congestionado, o nariz tão entupidinho, que ela realmente fica irritada na hora de dormir. Então ela não consegue respirar, fica cansadinha. Então usar o sorim nasal, o soro fisiológico mesmo, para lavar esse nariz, ajuda muito nesses tipos de quadro.